É isso aí pessoal, estamos na cidade de Gararu, aqui é a entrada da cidade para quem vem de nossa cidade de Loura de Itabir. Aqui é como vocês estão vendo, a entrada da cidade. Aqui é o fórum, que fica na parte alta da cidade. E aqui nós já estamos dentro da cidade, viu? Aí é a imagem de Bom Jesus dos Aflitos, aqui na cidade de Gararu, cidade de Iberinha, que fica no sertão do São Francisco. Vamos trazer imagens para vocês aqui da cidade de Gararu, de formações inéditas dessa cidade de Iberinha, tá bom? Então é isso aí, curta o nosso canal, compartilhe e se inscreva. Rogério Silva, Minha Terra, é o fórum eleitoral e ali é o fórum normal, né? E aqui nós vamos lá, com as manchas aí, sendo reformadas, né? Agora uma cidade, aqui é onde desce, para Gararu, que vamos mostrar aqui o Rio São Francisco. Cidade que já se chamou Curral de Pedras. É, pessoal, a cidade já se chamou Curral de Pedras, vamos trazer informações para vocês. Gararu, que tem 146 mil habitantes. Cidade vizinha velha, hein? Já pertenceu a própria aí, Porto da Folha. Fica no Alto Sertão de São Francisco. População 11.500 habitantes. A cidade de Gararu tem, né? Cidades vizinhas, Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes, Itabir, Poço Redondo e Monte Alegre. Cidade mais próxima. Ponto Turístico, Praça da Matriz, Curral de Pedras, Curral de Pedras, Rola Ribeirinha, Santo Bruzeiro, Serra da Melancia, Prainha Fluvial e Trilha do Buraco. Esses são os pontos turísticos da cidade de Gararu, aqui para vocês no nosso canal, viu? É isso aí. Peraí, 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 Peraí. Estamos trazendo a imagem para vocês aí, para a Câmara Municipal aí, de Gararu, né? E ali a Prefeitura Municipal de Gararu, como vocês estão vendo. Jamais eu pensei que um dia podia te conhecer. Então é isso aí, pessoal. Estamos ao redor aqui da Prefeitura Municipal de Gararu. Ali eu estou mostrando para vocês, né? As imagens para vocês aqui. E essa é a Colônia de Pestadores, Z18. Então, pessoal, essa é a Praça Manoel de Eldoro, que é a Prefeitura, né? Aqui em frente à Câmara de Vereadores. Aqui está o perto da Colônia, pai. Então é isso aí, pessoal. Estamos na Orla Ribeirinha, aqui em Gararuco. Já estamos na Orla, aí a Junta Militar, Secretaria de Cultura, Eventos e Turismo. Aqui estamos na Orla de Gararuco. E para vocês informações sobre esta cidade. Aqui também, pessoal, que é a Praça de Eventos, né? Desta cidade aqui, a Praça de Eventos. Gararuco. Nota aí. A cidade muito bonita. Gararuco. Diga-se de passagem. A Orla da cidade de Gararuco. Onde também é a Praça de Eventos, né? E ali as milhares, né? Como tem, em algumas cidades. Gararuco é uma das rolas mais bonitas. Mas, tendo que a gente tem que ter uma comparação. De outra forma, né? Mas, tem uma placa ali. Para me formar. E esse aí, pessoal, é o Carcic Gararu, aí. É o Carcic Gararu, Gararu. Antiga cidade de pedra, né? Ou seja, o Raul de Pedra. É o Carcic Gararuco. Para te servir. Faz de mim sua vontade. Está lendo algumas imagens. Alguns pontos do livro. Eu quero estar. Onde estás? Com Jesus que breve virar. Deus, estou aqui. Não deixe o sonho de Cristo. E a Praça da Nativa, né? É o Carcic Gararuco. 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 Eu quero estar. É a Horta, né? Contigo estar. Com Jesus que breve virar. E aqui, pessoal, vamos mostrar a Horta de alguma cidade. Não mostrar o Rio de São Francisco. É a imagem, né? Aqui é o encontro de vidas, de eventos. Fiquei maravilhado de ver que Sergipe tem muita beleza, pode crer. A Horta. O lugar é lindo, a terra é boa. E aqui é o Rio de São Francisco. E aqui é o Rio de São Francisco. Venho te convido para ver porque estou falando a verdade pra você. Essa beleza natural aí. para baixo da Horta fica a cidade de Traitinho. Do lado de Alagoas, né? Minha terra, minha gente. Na verde, minha 준비. Uma fazenda. E mais em cima fica, do lado de Alagoas, fica Belo Monte, né? E aqui é aqui, da frente, ficaportaio da folha com o valor e da do outro. Então é isso. Vamos trazer informações para vocês aqui do nosso canal. Um vídeo muito bom. A terra proporcionando cultura, entretenimento, diversidade e muito mais, beleza? A gente está morrendo, que a poluição está matando, nossa pão, nossa flora, nossa gente, como é triste de se ver, que as nascentes dessa terra, estão para morrer. Sergipe, sergipe, minha terra, minha gente, sergipe, sergipe, viver aqui me faz confeder. Vamos trazer imagens da Igreja Matriz de Gararu, lá em cima da Patrícia do Cimitério, uma alimentação lá, lá em cima, uma alimentação, para ver imagens da Igreja Matriz de Gararu.